Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um Farquay 3 E estamos aqui... Desculpa A gente está aqui no... Vamos ver o mapa aqui Estamos aqui no... The Next Dinner É o... Jantar do NEC A gente... Eu vou vir pra cá, Broken Neck Home A gente vai liberar esse local aqui Antes de ir pra próxima missão Porque eu quero... Vou liberar isso tudo aqui Cara, provavelmente depois eu vou dar um jeitinho de começar... Eu vou começar a liberar essa parte aqui de baixo aqui Antes da gente começar... Né? Provavelmente a gente vai... Daqui a pouco a gente vai ter que descer ali Pra aquele... Pra ali, né? Não sei Vamos ver Ah, tem um... Tem um jipe aqui A única coisa que eu acho estranho no... Nesse jogo aqui... Tipo assim... Os carros... Tudo carro... Destruído, né? O carro velho... O carro... Ah, é só carro velho, né? O carro... Lo apertou? Eu vou... Sendo dela pra anything? Tira... Eu vou entrar na minha colapsão, hein? Tira a chamada de almano... Eu posso entrar ali... Descione tutorials... Mas eu posso ir... Eu vou entrar lá... Exatamente... Eu vou entrar naaph school! Com meu illusions... e aí o que eu vi peleando ele eles andam para onde não para onde não param é até difícil de a gente seguir né estamos chegando perto dois alarmes dois cães e aí e aí o nosso então aqui que é o 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Os Ellie called to beady Agora você poderia escolher o seu ai Para vacilá-lo O que é isso? O que é isso? O único que somei ela foi matando Eu perguntei o que ela está cozinhando. Eu perguntei o que ela está cozinhando. Eu perguntei o que ela está cozinhando. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar aqui. Tem um. Tem isso aqui. Temos mais um memory card. Esse aqui é o que? Vamos ver o que é esse memory card. É. Fórmula de. Nossa. Tem umas fórmulas aqui. Que ninguém merece não. Legal que a gente pega. Tipo assim. Eu mato um. Eu estou pegando dois. Dois. Né. É. Dois. Dois. Eu pego dois couros, né. Vamos botar assim. Ah, está aqui na linha para entrar. Beleza. Nós temos uma caçada aqui, vamos fazer essa caçada? Tipo assim, eu não preciso mais, né, mas vamos fazer Matar três ursos com SMG Nós temos o posto, mas o seu trabalho já está feito Deixa eu ver se eu tenho SMG aqui já pronta aqui pra... Ah, mas vamos, vamos pegar essa daqui Espero que essa aqui sirva, né Vamos lá O bom de ter essas armas já assim já... Ah, vamos lá Tchau 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 Força Eu vou agradecer I'll hunt the bears Opa Ei, rapaz. Eu preciso falar com você. Oh, meu carro caiu. Você pode fixá-lo? Oh, meu carro. Isso, né? Isso aqui eu tenho que voltar lá, né? Equipar o kit pra poder vir aqui pra poder reparar. Oh, eu já falei. São três ursos. Ah, né? Ah, né? Certo. Hum... O que é isso? O que é isso? Agora acabar eu vim aqui explorar isso daqui porque tem um coisa ali, não, mas eu preciso é do urso. É porque eu não, é porque eu tô com... Ah, não. Vamos voltar aqui para essa casa aqui, porque eu... ...vôo pra casa aqui e a gente recarrega e eu vou pra aquela caverna ali explorar. Vamos aproveitar deixa né. Tá cheio de munição Que a gente recarrega Eu quero explorar aquela caverna Ali na frente Eu vou fazer isso e a gente finaliza aqui Vamos lá Provavelmente se eu cair ali eu não sobrevivo Então eu vou continuar reto É, adiantou nada Eu tenho que É isso Vou pegar uma relique Tá, vim de lá Vamos vim pra cá então Deve ter É, tem mais uma caixa aqui E a gente sai aqui Ah, até que não foi tão Um 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 posto Um posto rebelde Eu não quero perder Eu vou voltar para casa Um 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 Estou preocupado com as plantas. Elas não estão crescendo. Precisamos de um pouco de chuva. Ah, você está preocupado muito. Nós temos que encontrar um jeito. Tenha um pouco de confiança em nós. Você sempre diz isso? Sempre! Você não pode ver. O futuro não está escrito. É muito bem... aleatório. Bem, eu vou... Deve ter... Ah, tem onde subir aqui. A gente vai ficando por aqui. No próximo vídeo, a gente vai fazer a missão. A gente está... Não vou dizer que eu estou enrolando. Eu estou explorando o máximo que eu posso fazer. Aproveitando esses... Aproveitando esse crime. É muito cheio. Comentei.. Aproveitando... AARDOM TENHO É um ângulo certo para ele subir Apenas as minhas peças Até a próxima, mais vídeo. Valeu!